Uma reunião política provocada pelo PSDB de Novo Horizonte do Norte aconteceu no último sábado, dia 9, com cinco pretensos candidatos a prefeito daquele município. O show de notícias esteve presente, acompanhou a reunião e ouviu os pré-candidatos, cada um dando a sua opinião sobre o atual quadro em Novo Horizonte do Norte. Por isso, essa é uma atitude de quem realmente tem interesse de trazer o melhor para o município, fazer a união dos grupos para que saia um bom candidato, com perfil administrador e que realmente traga a benfeitoria, cumpra as necessidades que o município precisa. Você disse aqui, na sua fala, apesar de tantos candidatos que tem aqui, que você tem disponibilidade, quer ser o candidato a prefeito, claro, mas que também abre mão para serviço, para disputar uma vaga no Legislativo. Pois é, Aparece, vejam só, eu já estou há 22 anos no município, já fui secretário de Agricultura, sou professor, trabalho com educação, conheço a realidade do município de Novo Horizonte do Norte e quero participar, tenho um anseio de ser prefeito de Novo Horizonte do Norte, colocar tudo aquilo que eu aprendi no meu dia a dia, conheço os quatro cantos do município, estou trabalhando com os pequenos produtores há 22 anos sou pequeno produtor, conheço a realidade do município, acredito que tenho todo o perfil necessário para assumir como prefeito de Novo Horizonte, participar de uma campanha, participar de uma campanha e ser candidato, prefeito sim no Horizonte, por que não? Agora, você acha que esse grupo mantém essa unidade? Olha, eu acredito até então que sim, todos estão preparados para ser candidatos, nós já conversamos, essa é a quinta reunião que a gente participa e até o momento está sim unido, vamos agora funilar, eu acredito que ninguém vai ficar descontente de não ser o candidato a prefeito, eu como preta esposa ali, eu tenho interesse em ser candidato a prefeito, mas também colaboro como vice-prefeito e também quero colaborar como vendedor se eu não conseguir ser vice-prefeito nem candidato a prefeito, eu quero colaborar como vendedor, mas esse ano, rapazes, o PSDB vai participar ativamente da campanha em Novo Horizonte do Norte, como os demais anos, nós só colaboramos, só apoiamos os candidatos a prefeito e esse ano, como o PSDB está um partido de ascensão, nós temos o governador Pedro Taques, que é governador de estado, está junto com a gente com o PSDB, tem o Nilson Leitão e temos muitas lideranças que filiaram recentemente no PSDB, então nós temos que Novo Horizonte sim, esse ano, ser candidato, decandidato a majoritária a prefeito de Novo Horizonte do Norte. A situação agora, você que está no PSDB e você que é vereador, recordista de mandato em Novo Horizonte do Norte, é pré-candidato a prefeito? Sim, eu fui inclusive no PSDB com esse intuito, a convite do Oscar Bezerra e do deputado federal, Adilton Saquete, uma vez que o partido estava sem um nome de liderança e que nós ganhamos a eleição, por exemplo, com o ordenador da campanha, tanto do Oscar como também do Adilton Saquete em Novo Horizonte. Tivemos um grande êxito na votação, principalmente se falando do deputado federal Adilton Saquete, que nunca tinha vindo em Novo Horizonte, criou 540 votos, praticamente passou 20 minutos em Novo Horizonte. A gente vê que a população acredita no nosso trabalho e também quer, não só da nossa parte, como também dos deputados estadual e federal, um trabalho sério, inclusive no Novo Horizonte do Norte, uma vez que o nosso município é pequeno e depende bastante, como eu já falei há pouco na minha fala, tanto do governo estadual como também do governo federal. Nós estamos prontos, depois de 20 anos na política, que a gente vem sempre contribuindo com esse grupo, apoiando e fazendo parte dele. A gente tem uma longa experiência e sabe o que o Novo Horizonte precisa e estamos preparados para hoje disputar essa eleição em Novo Horizonte. Mas vou frisar aqui que eu estou entre os pré-candidatos do grupo, eu faço parte do PSB, mas temos aí mais uns 4, 5 pré-candidatos. Então nós vamos funilar e chegar nesse acordo e esperamos que dessa vez a gente também pode participar, como pré-candidato da majoritária e ter um bom êxito aí para nós fazer esse trabalho para vencer as eleições. Se você não for candidato a prefeito ou vice, você continua escutando com o vereador? Não sei. Eu pretendo não continuar na Câmara porque, devido a esse trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos, uma vez que o município do Novo Horizonte é pequeno, a Câmara não oferece todas as condições para que um vereador faça um trabalho amplo nos 4 cantos do município. E eu consegui fazer esse trabalho amplo aí nos 4 cantos do município e eu vejo que hoje a Câmara não oferece condição para eu fazer aquele trabalho à altura para a população do Novo Horizonte, que a população do Novo Horizonte merece. Porque hoje eu sou procurado por inúmeras pessoas durante o dia, durante a semana e eu estou com o meu tempo praticamente 100% fazendo política. Então eu vejo que o trabalho da Câmara é um trabalho, eu gosto, gosto sim de trabalhar no Legislativo, mas está um pouco pequeno para mim. Então eu pretendo, nessa eleição, se eu não conseguir o êxito aí de colocar o meu nome para a majoritária, eu vou apoiar o grupo e continuar morando e trabalhando e contribuindo para o município do Novo Horizonte do Norte. Você faz uma mudança na sua vida e está aqui com a pretensão de disputar a Prefeitura de Novo Horizonte. Como é que está esse processo? Olha, Paris, eu sempre fui apaixonada por política. Pela política do seguinte, que pensa realmente no próximo, que pensa que há sucesso numa política bem feita, um município ele cresce, ele desenvolve com os gestores, tem responsabilidades, a administração pública, ela é complicada, mas ela é o meio de chegar até as pessoas que precisam. Então eles incentivam. Você sabe que a gente já trabalha há três anos, né, porque é também que a gente por isso, são só em duas, a gente faz várias coisas lá, quem quiser procurar saber os trabalhos que a gente desenvolve. Então, mesmo que essa dificuldade, a gente está conseguindo fazer a descentralização, a coleta seletiva, os eventos. Então, quando há vontade, quando há interesse, as coisas acontecem. E eu acho que estou aqui por isso, que eu gosto da região, gosto de ter essa conquista, de buscar isso, as melhores para a região. Então é esse o meu propósito de mudar para o Novo Horizonte. Aqui tem um grupo aqui com vários partidos. E houve umas colocações de que o grupo quer se manter unido e possibilidade de abrir mão, um candidato ou outro abrir mão, para um candidato que seja escolhido numa pesquisa. Você toparia isso? Toparia serviço? Iria para disputar uma vaga no Legislativo? Como é que é o seu projeto? Olha, para isso eu estou aqui para colaborar, né, para o que for melhor para o município, eu estou junto. Então, independente de quem seja escolhido, pode contar comigo nos trabalhos, nos projetos, estarei aqui à disposição, né, e buscando sempre fazer o melhor para o Novo Horizonte. Desde que se entenda que é o melhor, com certeza pode contar comigo para ser o vice. Legislativo não, porque eu acho assim que não é, no momento não seria isso que eu busco, né, mas em termos de ajuda, de projeto, coisa, mesmo não sendo candidata, pode contar comigo que estarei sempre à disposição. Você está afiliado ao PSDB, mas o PSDB tem também o Jurelino como pré-candidato. E você está lançando o seu nome com a sua pré-candidatura a prefeito no Novo Horizonte? Isso. A gente entende que o PSDB tem um partido forte no Novo Horizonte, tem esses nomes, nossos dois nomes que estão bem botados, então nós internamente decidimos o que é melhor para o grupo. O que for melhor para o grupo, a gente estará acatando e apoiando. Caso você não seja o escolhido, ou sua candidatura tenha outro candidato no grupo, você apoiaria, sairia como vice, ou seria candidato a vereador ou não? Eu sou parceiro, parece. Então, o que for melhor para o grupo, para o desenvolvimento político do grupo, e o que for melhor para o Novo Horizonte, eu estou acatando, estou apoiando e me comprometendo. Você acha que esse grupo mantém essa unidade? Eu torço para que sim, apesar que a gente sabe que os egos sempre vão existir em qualquer situação, né? E a gente vai ter que ter sabedoria suficiente para manter unido esse grupo, porque a eleição se ganha com um grupo em união, um grupo unido. Você, que já foi prefeito duas vezes no Novo Horizonte, e hoje lança seu nome novamente pelo DEM, você acredita que esse grupo que esteve presente hoje nessa reunião na Casa Jurelino se mantém unido até a eleição? Eu acredito até porque a gente vem fazendo um trabalho a longo prazo, não é um trabalho feito aí de vésperas, né? Nós estamos aí com um grupo de cinco partidos, DEM, PMDB, PSB, PPS e o PSDB. Então eu não vejo dificuldade nenhuma para que nós possamos aí estar caminhando junto, montando um grande projeto para que nós possamos aí estar vencendo o próximo preito. Até porque o primeiro ponto precisa disso. Nós precisamos revitalizar todo isso. E isso é em diversas áreas, não é só em uma área A ou B. E principalmente, esse grupo tem compromisso com aumentar a agricultura familiar. Essa é a nossa meta. Agora, com tantos nomes que a gente viu aqui, Andira, por exemplo, que veio de Porto com essa intenção de ser candidato a prefeito, você acredita que haverá, eles vão abrir mão, aqueles que não forem os escolhidos, de acordo com a pesquisa, como você sugeriu, para abrir mão para outro candidato? Eu vejo nesse grupo, Apareci, muito coeso às pessoas expressa candidato. Nós estamos aí hoje em ser expressa candidato e nós temos um compromisso de que nós sabemos que só dois seriam escolhidos. E qual a melhor meta para se escolher aí esses dois nomes entre os seis? É, logicamente, que fazer uma pesquisa é uma pesquisa séria, entendeu? Então, estão todos concordados. Eu acredito que, claro que pode ficar uma sequela aqui ou outra ali, mas aqueles pré-candidatos que gostam do município e que querem ver um futuro melhor, um futuro melhor, ele tem que ir em detrimento ao grupo, aquele ou aquela que for escolhida, abrir mão e abraçar o projeto. É o meu caso, por exemplo, eu sou um dos pré-candidatos pelo DEM. Evidentemente, se o agendor não for escolhido, vou respeitar a decisão do grupo, vou respeitar a decisão popular, até porque eu sou um dos que apoio para que seja feita como escolha uma pesquisa, não vejo outra forma. Quer dizer, então, todos os demais pré-candidatos têm a certeza de que o agendor é um dos pré-candidatos, mas de que não terei restrição a nenhum outro nome que venha a ser o pré-candidato a prefeito e a vice-prefeito. Toparia serviço em alguma outra chapa? Sem problema, eu sou pau para tudo da obra, até porque eu costumo dizer que cai de tudo fora do bando, aí você come, eu sou do bando.